É isso aí pessoal, mais um vídeo no canal. Pessoal, o vídeo de hoje é aqui na oficina, né? Um menino, um colega meu quebrou o carro, tava com ele. Aí a gente veio ajeitar aqui e eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês, beleza? É a oficina aqui do amigo da gente, faz parte aqui da nossa cidade de Palmeiras dos Índios e o Cicinho tá aqui comigo também. Ele vai explicar o momento do carro, quando ele quebrou e tal. Vão acompanhando o vídeo aí, beleza? Inscreve no canal, ativa o sininho, vai ficar inscrito. Vamos pro vídeo, gente. Beleza, galera? E então pessoal, o vídeo de hoje é aqui na oficina. Essa oficina aqui, pessoal, ela aqui é acesso a Maceió. Indo pra lá é Maceió. Vocês estão vendo aí, ali perto é a rodoviária, né? E subindo aqui, pessoal, é Palmeiras dos Índios. Ali vai pro centro, Palmeiras dos Índios. Vocês estão vendo o Cristo lá, ó. Dá um zoom aqui, ó. O Cristo do Coitinho lá, ó. Beleza? Aí vamos aqui pro nosso amigo explicar aqui o momento do carro, né? Que é a oficina do amigo da gente. Né? Vamos chegar aqui no carro dele, quebrou o carro dele. Tá aqui, ó, o carro do Cicinho. Filho de Zé Mago Batateiro. Ele vai explicar a vocês aí o que aconteceu. E aí, Marcos, velho. E aí, Marcos, de bombas, ó. O que houve no carro? Rapaz, o rapaz, o Cicinho aqui foi meio bruto. Ficou aquelas coisinhas, mas foi meio complicada. Foi, né? Largo o Batateiro aqui, esse evento de atleta de carro. Foi uma comédia. Aí quebrou, vai trocar o óleo, que tá precisando. Vou trocar o filtro. Quebrou aqui umas esponjas aí, umas coisas aí que eu não entendo bem, né, pessoal? Foi a viagem de ontem. Foi a viagem de ontem. Ele voltou pra estremecer. Quem viu lá, viu que a situação não foi muito... Aí vai trocar esse... Vamos, por essa aqui, essa parte. A parte da cadeira aqui, pessoal, ó. Que tava reclamando que o carro tava indo pra lá e pra cá. E disse, não, tá meio errado. Eram umas buchinhas que tinha na parte do banco pra ela... Eu não entendo que o bancário quero explicar pra vocês. Ficava correndo. E a gente... O carro aí é acreditado, né? A gente vai mexendo lá, pular, tudo isso e nunca, parece... Mas foi meio embaçado. Mas graças a Deus tá tudo bem. Tá indo devagarzinho aqui. Nosso amigo aqui, Daniel, que é o mecânico, que tá dando aquele talento. E aí, Daniel? Bom dia, irmão. Bom dia. Tá meio complicado ainda, tá? Tá, tá. O que aconteceu com o carro do amigo Zé Mago? Eu não, né? Eu não. Só deu prejuízo. Só deu prejuízo. É, pô. Mas vai ajeitar, pedeu, né? Vai. Olha, pessoal. Com aquela porta ali, ó. Aquela buchinha lá tá inteira, pessoal. Isso aqui eu não entendo. Ele tá dando... Devagarinho aí, levantar a mão dele lá, um grupo ficar daqui no... O que ele é precisando, essa parte. Eu não entendo de nada, se você mexer com um chá de batata. Assim vai. Mas o Daniel vai dar uma ajeitada aí, boa. Pra ele deixar o carro ainda, Zé. Vai dar pra ele dirigir de novo, né, Daniel? É verdade. Aí ficou essa porta aqui, ó. De... Vou mostrar pra vocês, que ele já colocou algumas peças. Vem a porta do óleo, né? Devagarinho. Ele já tá ajeitando. São quatro, não vou mostrar mais. Aí vem umas coisinhas aqui, assim que a gente não entende, né? Vem pra lá. Fora essa que ele colocou, que o nosso amigo Dom demorou um pouco em chegar, que tava aqui. E veio, mas... Já tá colocando aí. Então, devagarinho. Tá ajeitando aí. E aqui a oficina aqui, vem pra cá. A oficina do Massi. A oficina do Massi vem pra cá, pessoal. Sempre eles estão aqui, ó. E o serviço é garantido. É isso aí. Vamos deixar em via. E o Sissi daqui a pouco vai subir. Daqui a pouco vamos subir. Vamos deixar em via. Pra ver se ele consegue ainda... Devagarinho tá indo, né? Ninguém nasceu pra ele, né, pessoal? Como eu falo pra vocês. É... Força de vontade, a gente chega lá. Porque as vezes ele vai aprender um dia. E a oficina aqui, pessoal, é bacana. Que a local... É palmeira... É palmeira dos índios. Dentro do bó, um susquinho ali, ó. Achou de bó. Eu não tô clicando. É palmeira dos índios. Vamos lá. 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 Vamos lá.